Foi lançado hoje o novo modelo de passaporte brasileiro. Com validade agora de 10 anos, o documento tem assinatura digital, o que dá mais segurança às informações gravadas em um chip. O passaporte tem uma série de novos mecanismos de segurança. Os dados gravados no chip agora têm um novo padrão de criptografia, recurso que garante o sigilo das informações. Também foram realizadas modificações na capa e na imagem invisível florescente. O Brasil passou ainda a fazer parte do PKD, o Diretório de Chaves Públicas da Organização Internacional de Aviação Civil. Isso vai agilizar a verificação de autenticidade do passaporte brasileiro em postos de controle migratório no exterior e proporciona mais segurança aos viajantes. Conseguimos viabilizar uma facilidade maior para a população. Portanto, eu acho que este é o caminho dos órgãos públicos, sempre. Sem perder o controle, sem perder o exercício pleno das suas competências, facilitar a vida do cidadão, de tal maneira que nós possamos combinar a tecnologia hoje existente, a capacitação hoje existente, com o favorecimento do contribuinte, com o favorecimento do cidadão. A validade do documento passa de 5 para 10 anos, seguindo padrões internacionais. Além de desafogar a lista de solicitações de renovação, a extensão do prazo vai liberar funcionários da Polícia Federal e das representações diplomáticas do Brasil no exterior para outras atividades. Em breve estaremos também emitindo no exterior esses passaportes com a validade de até 10 anos e esperamos com isso satisfazer assim a uma antiga demanda das comunidades brasileiras no exterior e ao mesmo tempo preparar para daqui a 5 anos uma diminuição que vai ocorrer da demanda por esse tipo de documento no exterior, liberando assim recursos humanos e recursos materiais dos nossos consulados para outras atividades de natureza consular. E Nauri foi a primeira pessoa a receber o novo passaporte. Ficou feliz com a novidade. Para mim é um grande feito para a pessoa que já tem mais idade. Os jovens não, os jovens estão aí com uma vida pela frente. E nós não, nós já estamos contando os dias, né? A gente vive um dia de cada dia. Então, portanto, o importante que eu achei da presidenta foi esse trabalho maravilhoso que ela fez pensando no lazer nosso também. O valor da taxa de emissão do novo passaporte é de R$ 257,25. Quem fez a solicitação a partir da última segunda-feira, dia 6, já vai receber o modelo com as alterações.